Para vocês, vocês é que estão de parabéns, vocês é que estão construindo uma nova mídia no Brasil e no mundo. Vocês é que estão enfrentando os impérios midiáticos concentrados e manipuladores, reformadores de comportamento e manipuladores de informação. Então eu gostaria de dar os parabéns a vocês. Eu acho que nós vamos ter um belíssimo encontro aqui em Foz, essa abertura festiva de confraternização, de carinho de muitos de nós que só nos conhecemos pelo mundo digital, pelo mundo virtual e que aqui estamos tendo contato físico, beijando, abraçando, cumprimentando. Eu acho que nós vamos ter um encontro muito rico, um encontro que traz gente de vários países, estou vendo aqui em Serrano, estou vendo lá no Amé, traz gente dos Estados Unidos, viajando do aeroporto para cá com companheiro do Egito, Ramek, trai gente de vários Estados brasileiros, muito esforço para chegar aqui. Eu acho que esse encontro vai ser um momento muito rico de troca de experiências, de intercâmbio. Esse encontro eu acho que nós podemos sair dele com algumas bandeiras que na nossa diversidade, garantindo a nossa diversidade, a nossa pluralidade, nos unifique. A bandeira da luta por marcos regulatórios que garantam a democratização da comunicação, a bandeira da luta com acesso a banda larga, de qualidade para todo mundo, a bandeira da luta pela neutralidade na rede contra qualquer tipo de censura. São várias bandeiras que nos unificam. Eu acho que a gente sai desse encontro com vasta experiência, com muito acúmulo, agradecer a todos que vieram de outros países e do nosso país, e eu acho que a gente sai com mais força para enfrentar essa grande luta, essa luta estratégica que é a luta de ideias. Para encerrar, porque está todo mundo afim de beber, tem mais gente para falar, a Piola é uma pessoa fundamental, teve um papel decisivo nesse evento, é uma pessoa ousada no processo da realização do nosso segundo encontro em Brasília. Tivemos lá a presença do ministro Paulo Bernardo, do presidente Lula. De imediato, o Piola nos convidou para bater um papo, para ver a possibilidade de organizar esse encontro. Então, o Piola teve um papel decisivo para garantir esse encontro. Gostaria também de fazer uma mensagem especial do governo do Estado na figura da Secretaria de Comunicação do Estado. Eu gostaria que essa pluralidade existisse sempre. Gostaria que essa pluralidade existisse sempre. Que não houvesse censura. Que a gente pudesse avançar na democratização da comunicação no Brasil. Gostaria de agradecer também a Petrobras. E gostaria de fazer uma menção especial a um caboclo que foi decisivo para realizar esse evento. Um sujeito chamado Joaquim Palhares, diretor da Carta Maior, secretário de Relações Internacionais da Altercom. Foi uma pessoa decisiva nos contatos internacionais. É um homem com muito trânsito, muito respeitado. Nos ajudou muito. Um registro também a companheira Natália Viana, da Agência Pública, que nos ajudou nos contatos internacionais. E o registro a Diego Casais, do Global Voice, que também nos ajudou muito nesse trabalho. Parabéns a todos nós. Parabéns a todos nós. O seu pobre coração Mochalanda sem querer Tu aumentas minha dor Nessas almas com cedidas Vai levar do meu amor Só para quem sabe, vai lá. Lá vai a Machelanda. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caminhei um dia pra mãe Pra ela não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu venho a doer de glória Vou fazer ela largar Mas se eu formar o Jesus Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, Caminhei Não esqueça de avisar 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 Nós temos uma orquestra de viola Com algumas dessas canções Que a gente está fazendo aqui agora Só viola e voz E temos um CD também de viola Instrumental só tocado Do grupo Viola de Arame Se vocês quiserem acessar a gente Para na viola.com.br As músicas cantadas E viola de arame.com As músicas instrumentais Está lá no nosso site Com essas canções Tem umas meninas que estão passando Para vender para vocês Preços simbólicos para a blogueira E a gente está passando Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar